no terminal, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 132, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Agradecendo aqui a presença do deputado Leleco Pimentel, sempre conosco aqui nessa comissão, e hoje também, de forma muito especial, a presença do deputado Sargento Rodrigues, num dia importante de luta, de resistência, ele, como o nosso principal representante da categoria da segurança pública, do servidor da área da segurança, a quem eu parabenizo pela organização dessa manifestação no dia de hoje, já que nós estamos diante de um sistemático ataque contra os profissionais da segurança. Então, um dia que antecede o dia do trabalho, deputado Leleco Pimentel, não poderia haver momento melhor para conscientizar a classe do perigo que ela está correndo, principalmente em relação às suas aposentadorias e também ao IPSM, aqui recebendo também os nossos amigos, diretores do Sintep, Sintop, um antigo sindicato que levava o nome do DR e agora o Sindicato de Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas, também sempre aqui presentes na Assembleia, nesse dia importante, onde a segurança vai se manifestar, mas a segurança representando ali toda a categoria dos servidores públicos, liderado pelo deputado Sargento Rodrigues. Obrigado pela presença aqui, deputado. Projeto de lei 555-2023, em turno único, da deputada Macaé Varisso, que institui o Dia Estadual da Dança Afro, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. A proposição sobre como é que tem por finalidade instituir o Dia Estadual da Dança Afro e, assim, explicar sua importância cultural para Minas Gerais. Em análise, a CCJ entendeu que o projeto cumpriu os requisitos formais estabelecidos na Lei nº 22.858. A comissão entendeu, assim, que a proposição atende aos requisitos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na forma do substitutivo número um. Em verbete da enciclopédia Itaú Cultural, a dança afro é definida como expressão artística inspirada na gestualidade litúrgica afro-brasileira em cenário coreográfico coeso e multifacetado. Surge da atuação de bailarinos e coreógrafos, bem como de discípulos por eles formados em um processo de criação múltipla e em rede a partir de elementos litúrgicos, especialmente de religiões de matriz afro, mas também da convergência de experiências e saberes que incluem a capoeira, o samba, o jongo, o congado, o maracatu, o coco, o frevo e fundamentos da dança moderna e clássica, bem como de influência da dança afro-norte-americana e caribenha. Entendendo a sua relação histórica, a maioria dessas iniciativas adota o dia 18 de agosto, data do falecimento de Mercedes Batista para a celebração dessa data. Exceções a essas normas são a Lei de Salvador, que homenageia Mestre King, artista soteropolitano e a de Belo Horizonte, que se refere ao nascimento de Marlene Silva. Marlene Silva nasceu em 1937 e faleceu em 2020 em Belo Horizonte. Ainda na infância, se mudou para o Rio, onde estudou dança com Mercedes Batista. Nos anos 70, retornou à capital mineira e passou a dar aulas, até fundar sua própria escola. Bailarina, coreógrafo, pesquisadora, atuou por mais de quatro décadas e influenciou decisivamente as atuais gerações de bailarinhos de dança afro. Por essa razão, os diferentes segmentos culturais presentes na audiência pública dessa Comissão de Cultura reivindicaram o reconhecimento da data comemorativa em homenagem a ela. Inegável papel fundamental de Marlene Silva na consolidação e difusão da dança afro no Estado. Em vista dos argumentos expendidos, somos pela aprovação do projeto de lei 555-2023 em turno único, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado. O projeto de lei 2742, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as festas de agosto, município de Montes Claros. Na ausência do relator, retiro de pauta. Projeto de lei 1039-2023, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o bloco carnavalesco, Cainágua. Na ausência do relator, também retiro de pauta. Projeto de lei 1254-2023, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do jubileu de Nossa Senhora das Dores, celebrado na Igreja Matriz de São Gonçalo, em contagem. Autor, deputado Lucas Asmar, relatora deputada Macaé. Na ausência da relatora, retiro de pauta. Projeto de lei, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o festival da canção Festur, realizado no município de Turmalina. Autor, deputado doutor Jean Freire. A relatora, deputada Lohana, na ausência da relatora, retiro de pauta. Projeto de lei 1360-2023, em primeiro turno, que declara como patrimônio cultural, histórico, urbanístico e paisagístico de natureza material e material do Estado, o coreto da Praça Coronel Amantino Maciel, no município de Ipiranga. O autor, deputado Leleco Pimentel, evoco a relatoria desse projeto. De autoria do deputado Leleco Pimentel, o projeto de lei em estudo tem por finalidade reconhecer a importância cultural do coreto da Praça Coronel Amantino Maciel, no município de Ipiranga. Os coretos são peças arquitetônicas do imobiliário urbano, geralmente instalados em praças, largos, parques e jardins, e servem de palco para as atividades de entretenimento no espaço público. Savile Butovas, conservadora e restauradora do Instituto Nacional do Patrimônio Cultural e Fã, em seu artigo intitulado Os Coretos Contam a História de Belo Horizonte, esclarece que, por suas características estruturais, como base elevada e vistas vazadas, os coretos têm a função de abrigar apresentações musicais com bandas civis e militares, além de servir para a contemplação do entorno e ornamentação do ambiente. O coreto de Ipiranga, especificamente, foi inventariado no processo do tombamento municipal da Praça Coronel Amantino Maciel. Ele representa a memória da apropriação urbana do espaço público pelas gerações passadas do município, tão representativa do modo de vida do interior de Minas Gerais. E o formato do coreto de Ipiranga é também específico, porque tem um formato octogonal. No tocante ao mérito, tendo em vista a importância do coreto para a memória do município de Ipiranga, entendemos que a matéria se reveste dos requisitos de conveniência e oportunidade que justificam sua aprovação. Somos favoráveis ao reconhecimento constante da proposição sob comento, na forma do substitutivo número um da comissão precedente. Na noite, o exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1360-2023, na forma do substitutivo número um. Esse é o relatório. Em discussão, aparecer. Presidente. Para discutir, deputado Leleque Pimentel, autor do projeto. Vou ser breve, em razão também da véspera do 1º de maio. Mas a alegria de aprovarmos aqui na Comissão de Cultura este importante projeto de lei que diz respeito ao coreto de Ipiranga. Lembrar que houve um crime contra o patrimônio desta que é a terra de Mestre Ataíde, do Mestre Ipiranga. Artífices que construíram a maioria dos patrimônios em Ouro Preto, Congonhas, São João del Rey, e que tiveram a igreja destruída no final da década de 70, aquela igreja que era uma das primeiras de Minas Gerais, terra de Cesário Alvim também, e daquele grande patrimônio que é hoje ainda o Santuário de Bom Jesus, que é também parte deste patrimônio inventariado. Então, alegria, porque Piranga é para nós não só um lugar da preservação, mas um lugar da nossa origem e do nosso povo. Obrigado ao Sargento Rodrigues por se fazer presente. Aquele coreto, a Polícia Militar sempre utilizou, inclusive, terra de banda, e a Polícia Militar mantém também ali uma relação histórica dos músicos com aquele coreto. Obrigado também ao deputado querido professor Clayton pela aprovação desse projeto no dia de hoje. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. O colega deputado Alec Pimentel, dizendo que a Polícia Militar, inclusive, faz o uso, também não poderia ser diferente, quanto a V. Exª, quanto o professor Clayton conhece, se não muito, o bastante da história para entender. A Polícia Militar, a história do próprio Estado se confunde com a história da própria Polícia Militar. Lá em Ouro Preto, em Cachoeira do Campo, onde foi o primeiro aquartelamento do Regimento da Cavalaria de Minas, que é datado de 9 de junho de 1775. Então, quando você pega a história da instituição Polícia Militar, ela se confunde e ela entrelaça na história do Estado, participando sempre de todos os grandes eventos que a instituição acabou tendo que perpassar. E, do ponto de vista cultural, histórico, a importância que ela tem. Eu mesmo sou autor de uma lei que assegurou o acervo histórico das peças da Polícia Militar e organizou. E, com isso, a instituição pôde criar o museu da instituição, que fica aqui na Rua Emorés, um pouco acima da Praça Tiradentes, exatamente ali, onde era o Tribunal de Justiça Militar, e passou a ser o lugar onde, através da nossa lei, criou-se o museu. Então, assim, a história perpassa os grandes acontecimentos do Estado, com a presença marcante da Polícia Militar, vivenciando esses momentos históricos, até porque, já no ano que vem, ela completa 250 anos do seu embrião, do seu nascimento. Então, não há como não... Mariana, por exemplo, que tem 300 e poucos anos, que antecede, mas a história dela é uma história que vai sempre marcar e sempre permear o conjunto da população mineira, da sociedade mineira, num todo. E, com certeza, não é por um acaso que é a instituição mais antiga do país, é a Polícia Militar mais antiga do país, e a única que, inclusive, nunca sofreu intervenção das Forças Armadas. Ela sempre se manteve, conseguiu se manter a todo tempo sem a intervenção do próprio Exército Brasileiro. Que diga os fatos que aconteceram, inclusive aqui no 12BI, onde a Polícia Militar acabou tendo que, para defender o Estado naquele momento, tomar o 12BI e render as tropas federais. Então, essa é a instituição que a gente está falando. Mas parabéns pelo projeto e cuidar do patrimônio histórico, cultural, paisagístico, urbanístico, é sempre muito bom, porque a gente preserva a nossa memória e faz com que nós tenhamos condições de olhar para o retrovisor e ver os grandes feitos de grandes homens e mulheres do nosso Estado, do nosso país. Parabéns. Encerra-se a discussão em votação. Parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Parabenizando o deputado Leleco Pimentel, por mais um projeto de grande relevância na preservação do nosso patrimônio. O projeto de lei, 1402-2023, em primeiro turno, reconhece o Baru como de relevante interesse econômico, social e cultural do Estado. Os autores, deputada Beatriz Serqueira e deputado Ulisses Gomes. Presidente, peço para que você suspenda por um minuto só para que eu possa me interar melhor da matéria. Estão suspensos os trabalhos? O Luiz Gomes, deputada Beatriz Serqueira, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. O projeto de análise tem objetivo reconhecer a importância do Baru, espécie típica do Cerrado de Minas Gerais. A árvore dipterixalata, de acordo aqui com a Carol, cujo fruto em forma de castanha é o Baru, é utilizada para fins medicinais, cosméticos e culinários. Destaca-se, ademais, pela excelente madeira que pode ser utilizada na movelaria e na construção civil. Por seu porte, rapidez de crescimento e capacidade de atrair à fauna, é uma espécie indicada para programas de reflorestamento, preservação ambiental, plantios, em sistemas integrados, agroflorestais e pastorios. Ou nos temos da Embrapa, sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. E algumas situações também podem ser utilizadas para arborização urbana e paisagismo. O sabor da amêndoa do Baru lembra o do amendoim, e, por isso, o conhecimento popular indica que tem propriedades afrodisíacas. De forma comprovada, sabe-se que o Baru tem alto valor nutricional, com mais proteínas do que a caçã de caçã do Pará, além de ser rica em vitaminas e minerais e de auxiliar a combater o mau colesterol e as doenças cardiovasculares. Há também estudos científicos promissores sobre seu papel na minimização de riscos relacionados a diversas doenças crônicas e degenerativas. Na luta das comunidades tradicionais pelo direito ao território, o extrativismo do Baru contribui decisivamente para que essa conexão com a Terra se viabilize e se fortaleça. Assim, no que se refere ao mérito da proposição, entendemos que o Baru é um importante símbolo do pertencimento dessas comunidades, o que confere ao projeto os requisitos de conveniência e oportunidade que justificam a sua aprovação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1422-2023, o primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, que o aprovam permaneçam como se encontram, onde está aprovado o parecer. Projeto de lei 1476-2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural o evento Feira do Palmital, no município de Santa Luzia. Na ausência do relator, retiro o projeto de pauta. Projeto de lei 1617-2023, que declara a Rota do Café 1671. Obrigado, Sérgio, pela correção. Projeto de lei 1671-2023, e primeiro turno, que declara a Rota do Café do Estado de Minas Gerais como de relevante interesse cultural, turístico, econômico e social. Autora, a deputada Maria Clara Marra. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. A proposição epígrafe tem por finalidade reconhecer as rotas turísticas relacionadas às principais regiões produtores de café no Estado. Em nosso estudo sobre a matéria, identificamos que há duas rotas turísticas do café em Minas Gerais, recém estabelecidas, ambas referenciadas em duas das principais regiões produtoras de grãos de excelência em Minas Gerais, Sul de Minas e o Cerrado Mineiro. Na região de patrocínio, há centenas de produtores e a Rota para conhecer as plantações e o processo de cultivo dos grãos, abrange uma série de fazendas. Além disso, os roteiros incluem experiências culinárias, da cozinha típica e, claro, permitem saborear o tradicional café do Cerrado. Já a Rota, no sul de Minas, abrange seis municípios. Três Pontas, Cambuquira, São Lourenço, Baipendi, Caxambu e Cruzilha. A região concentra um grande número de árvores de café plantadas por metro quadrado e a altitude e temperatura média facilita a produção de cafés encorpados com sabores ácidos levemente cítricos e com aromas frutados. Entretanto, entendemos que outras regiões produtoras poderão vir a ser objeto de novas rotas turísticas, como o caso das Matas de Minas, Mantiqueira, Chapada, entre outras. Também é importante mencionar o já instituído Circuito Turístico Montanha-Cafeira, situado no sudoeste mineiro. Diante da riqueza característica dessa produção em Minas Gerais, apresentamos o substitutivo número dois para acentuar as características plurais do nosso café. Em razão dos postos, somos pela aprovação do projeto de lei 1671-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número dois que apresentamos. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permanentes como se encontram, está aprovado o parecer. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 1863-2023. Em turno único, o autor, deputado Leleco Pimentel, que declara de utilidade pública a corporação musical Retreta Lira do Santo Antônio, com sede do município de Conceição do Mato Dentro. Na condição de relator, passo... Aliás, emito o parecer pela aprovação. Vamos fazer a votação do projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Leleco Pimentel? Voto sim, presidente. Agradeço a todos que possam contribuir também para esse título de utilidade pública para a Lira de Santo Antônio, em Conceição do Mato Dentro. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Deputado professor Cleito, vota sim. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 1916-2023, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação Cultural Carnavalesca de Almenara. A Cal, concede o município de Almenara. O autor, deputado doutor Jean Freire, como relator, sou pela aprovação do título. Vamos fazer a votação pelo processo nominal. Como vota o deputado Leleco Pimentel? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. O deputado professor Cleito, vota sim. Está aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão terceira fase. Da ordem do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição de comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Macaia Evaristo que seja formulado o voto de congratulações com Fabiana Maciel Matias Pinto, por sua relevante atuação em prol da valorização da preservação das tradições da cultura de matriz africana no Estado. da deputada Macaia Evaristo que seja realizada a audiência de convidados para debater a importância do acarajé para a preservação das tradições da cultura de matriz africana no Estado. Também da deputada Macaia Evaristo que seja formulado o voto de congratulações com Raimundo Alves de Jesus pelos relevantes serviços prestados na divulgação da obra literária de João Guimarães Rosa. Também da deputada Macaia Evaristo que seja formulado o voto de congratulações com Fábio Júnior Barbosa pela divulgação da obra literária de Guimarães Rosa. Requerimento da deputada Macaia Evaristo que seja formulado o voto de congratulações com o Leda Paixão de Oliveira Ferreira Novaes por sua relevante atuação em prol da valorização e da preservação das tradições da cultura de matriz africana. Da deputada Bela Gonçalves que seja realizada... Aliás, que seja realizada a visita ao BDMG Cultural no município de Belo Horizonte para entender os motivos pelos quais o Instituto de grande relevância para a cultura mineira encerrará as suas atividades. Do deputado Betão, que seja formulado pedido de informações sobre os motivos que orientaram a decisão de encerramento do BDMG Cultural. Do deputado professor Wendel Mesquita, que seja formulado o voto de manifestação de aplausos ao 7º Batalhão da Polícia Militar de Bom Despacho em decorrência da produção e lançamento oficial do filme intitulado O Machado de Prata, no dia 5 de abril de 2024. O projeto foi idealizado pelo tenente-coronel Luciano Antônio dos Santos, comandante... Presidente pela ordem. Pela ordem, deputado Sérgeno Rodrigues. O requerimento já... Só para a vossa excelência tomar conhecimento, já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública, se eu não estou equivocado, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, de Igual Teor. Então, é só para a vossa excelência ter conhecimento. Obrigado, deputado Sérgeno Rodrigues, pelas informações. E aqui, então, o primeiro tenente vai ser comunicado, também aqui, de Igual Teor na Cultura, homenageando também essa importante iniciativa do 7º Batalhão de Polícia Militar. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada ao IEFA, pedido de providências para realizar tombamento em nível estadual. Da Pedra Grande, em Itaixaiçu, Igarapé e Mateus Neime, da Serra dos Pires, localizada em Congonhas, da Serra de São José, localizada em São João del Rey Tiradentes, Santa Cruz de Minas, Coronel Xavier Chaves e Pradas, e do conjunto de serras localizadas no município de Piuí, conforme encaminhamento da 8ª Reunião Ordinária dessa Comissão de Cultura. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada visita ao IEFA, no município de Belo Horizonte, para verificar a situação do processo de tombamento dos locais que foram mencionados no requerimento anterior. Temos aqui requerimentos da deputada Lohana, da deputada Macaé, da deputada Bela Gonçalves, para que seja realizada audiência pública para discutir a extinção do BDMG Cultural. Em votação, os requerimentos. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Passo a presidência dos trabalhos do deputado Leleco Pimentel para a leitura de requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão nº 8.330, de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Cultura. Requer que seja encaminhado ao presidente da Empresa Mineira de Comunicação, pedido de informações sobre a denúncia do sindicato jornalista que esse órgão teria censurado a entrevista do maestro Fábio Mequetti depois que a fila harmônica resistiu a ser desalojada de seus espaços pelo governo de Estado. Em discussão, requerimento. Aliás, em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado professor Cleiton. Muito obrigado, deputado Leleco Pimentel. Agradecendo a vossa excelência pela disponibilidade. Agradecendo a vossa excelência pela disponibilidade ao deputado Sargento Rodrigues, desejando ao deputado Sargento Rodrigues que a manifestação de hoje possa sensibilizar o governador e os seus secretários pela situação. Se nós tivéssemos hoje, deputado, a Comissão de Segurança Pública, eu ia fazer a leitura de um texto que um soldado do Corpo de Bombeiros me enviou em relação à situação financeira que ele está passando com a sua família. Mas eu vou deixar isso para um outro momento, para uma outra atividade aqui nessa casa. Desejo de todo coração que o senhor possa ter êxito. E sabendo que pode contar aqui, tanto comigo quanto o deputado Leleco Pimentel, nas pautas que virão da Segurança Pública, essa luta é uma luta que nós estamos juntos, pode ter certeza disso. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Queria cumprimentar a vossa excelência e agradecer a vossa excelência pelo sempre apoio que nós temos lá na Comissão de Segurança Pública, por parte de vossa excelência. Faço questão de deixar isso muito, eu diria, explícito, a todos os momentos que nós lá se reúne. Vossa excelência toca num assunto muito importante. O que nós percebemos claramente, o que nós temos acompanhado desde 2019, e eu falo isso, deputado professor Cleito, com a constatação de toda essa experiência do governo de Romeu Zema já no sexto ano. O governador Romeu Zema não gosta de servidor público, seja ele de qualquer área, seja ele civil ou militar, o governador Romeu Zema não gosta de servidor público. E nós temos um vídeo em que ele, em 2021, faz comparações dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais com o setor privado. E ele traz uma fala como se o servidor público fosse marajá, que fosse a turma de privilegiados, a turma que tem aposentadoria garantida, a turma que tem só privilégios. Este é o governador Romeu Zema, que nós, ao longo de quase seis anos dos seus dois mandatos, nós conhecemos. O governador Romeu Zema entende que o cidadão que estuda, 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 passa num concurso público, ele não tem direito a uma carreira onde ele é respeitado e valorizado, e que ele não possa ter uma aposentadoria digna como qualquer outro trabalhador, deve ter. Este é o governador Romeu Zema. Então, hoje, dia 30 de abril de 2024, a partir das 13 horas, nós teremos uma manifestação de protesto, cobrando não só a recomposição da perda inflacionária, que acumula perda de sete anos, as perdas inflacionárias, atingem hoje o patamar de 41%. Imagine você, você que está assistindo à TV Assembleia neste momento, do seu salário, perder 41% do poder de compra. Como é que você paga o aluguel? Como é que você paga o imposto do seu veículo? Como é que você enche o tanque de gasolina? Como é que você vai ao supermercado? Como é que você compra aquilo que é básico para a sua família? Como que você compra, por exemplo, o material escolar para o filho? Como você paga a escola do filho? Como que você consegue sobreviver se, ao longo de sete anos, seu salário foi corroído pela inflação na ordem de 41%. Agora, se não bastasse tudo isso, o que que vem acontecendo com este governo? Com este governador Romeu Zema. Para ele e para a sua turma, foram 300% de reajuste. E eu falo aqui o seguinte, quando o projeto de resolução da mesa da Assembleia, que tratava do aumento salarial, do salário do governador, Romeu Zema, do seu vice, Matheus Simões, dos seus secretários e adjuntos, o período alegado da inflação era de 2007 a 2022. Olha, a inflação nesse período foi 147% para um aumento de 300%. Ou seja, para eles não havia nenhum impedimento da lei de responsabilidade fiscal. Para eles, nada tem impedimento. 300% foi dado para eles. Agora, além da inflação, e aqui a matéria publicada pelo jornal O Tempo de hoje, deputado professor Cleiton, o governo tem a cara de pau, tem a ousadia de dizer que não pôde mandar mais, porque devido à lei de responsabilidade fiscal, ele só pode dar inflação. E o que nós estamos cobrando ao longo de sete anos é a inflação. Só que a inflação acumulada é 41%. Então, ele não só pode dar, como ele deve dar, como a Constituição assim determina que seja feita, que é assegurada a revisão geral anual lá no dispositivo do artigo 37, inciso 10, da Constituição da República. Mas para o governador, o vice-governador e seus secretários, foram 300% de aumento. 151% de aumento real no salário do governador, do vice e seus secretários. E agora, como as coisas já estavam péssimas, ruins, com o poder de compra de 41% corroído, agora o governador manda outros dois presentes de grego para o funcionalismo civil e militar. O PL 2238, que a coparticipação dos servidores aumenta em 100%, 100% a cota à parte pelos seus dependentes é mais um gasto, ou seja, além de não ter a reposição da inflação, é mais um gasto no contra-cheque do servidor, mais um débito que ele vai ter, ao invés de ter uma recomposição, ele vai ter uma diminuição de todos os servidores civis vinculados ao Episeng. E no caso dos militares, ele sai com alíquota de 8% para 13,5%. 8% para 13,5%. E, como desgraça pouco é bobagem, ele reduz a obrigação patronal de 16% prevista na lei para 1,5%. Ele joga a pá de cal no Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Ele destrói o IPSM e ele destrói a maior retaguarda da família do policial e bombeiro militar. Muita gente não sabe disso. são 230 mil segurados no IPSM, entre policiais e bombeiros militares da ativa, veteranos, pensionistas, esposos e filhos. A grande retaguarda dos militares, o Zema vai acabar com ela. Então, aquele servidor policial que está nos assistindo, seja ele policial civil, militar, bombeiro, agente sócio-educativo, que está nos assistindo nesse momento, põe na sua cabeça. Enquanto vocês estiverem batendo metas, vibrando na rua, igual o Toyota na banguela, que é um linguajar muito popular, trabalhando dia e noite para o Zema surfar no seu Instagram, na sua rede social, dizendo, dizendo que Minas é o segundo estado mais seguro, enquanto vocês estão fazendo isso, o topo das instituições estão tranquilos, porque estão no abate-teto devolvendo salário. Mas a base amarga uma, eu diria, uma das suas piores fases em termos de valorização profissional. Continue vibrando, continue fazendo isso, continue na rua, trabalhando dia e noite, sem parar, o Zema adora isso, o Zema gosta disso, só que ele não dá a contrapartida. Então, se você entender o recado, tire o pé do freio. Se você entender o recado, faça aquilo que a lei determina, é princípio da administração pública, está lá no princípio da administração pública no artigo 37. Primeiro princípio, legalidade, cumpra a lei, cumpra a lei, a viatura está com o pneu careca, baixa a viatura, a viatura não tem cinto de segurança, baixa a viatura, você não é obrigado a ficar em grupo de WhatsApp, porque o telefone é seu, a conta quem paga é você, saia hoje mesmo do grupo de WhatsApp. Eu estou falando isso para a polícia civil, polícia penal, polícia militar, bombeiro, sócio educativo, saiam do grupo de WhatsApp, vocês não recebem nada para isso, pelo contrário, só recebem aborrecimento, sobrecarga de trabalho, sem efetivo, sem salário, essa é a segurança que a população realmente não conhece e que as redes sociais do Zema não divulgam. Então, deixem de quebragar o do Estado, de consertar as coisas por conta própria, a delegacia não tem papel a quatro, não tem cartucho de impressora, não tire do seu bolso, não pague a internet, não pague para o Estado para trabalhar, cumpra a lei, você não tem efetivo para fazer uma abordagem policial, não aborde, você não tem efetivo no sistema prisional para o banho de sol, não faça, você não tem efetivo para fazer uma escolta com segurança, não faça, simplesmente faz um relatório, considerando que para fazer essa escolta eu preciso de supremacia e de força, não faça, porque a polícia está quebrando o galho do Estado e o Estado apenas destruindo aquilo que a família dos policiais mais necessita. A saúde, a questão do salarial para ter dignidade, não quebrem mais galho do Estado, é hora de dar a resposta para o governador, ele não entende outra palavra, cumpra-se a lei e aqui, quem está falando é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, eu estou pedindo à polícia, cumpra apenas a lei na sua estrita legalidade e vamos ver se o Estado funciona. Deputado professor Cleiton, eu estou lá com os dados na minha comissão, só de abastecimento são mais de 1.200 lugares do Estado que as prefeituras bancos, você chega no destacamento, como eu fui no destacamento de Urucânia, Urucânia não, como é que é o nome lá, aqui perto aqui, perto ali de Viçosa não, perto lá depois de Ponte Nova, depois de Ponte Nova, Guaraciaba, Amparo do Serra, não, eu estive lá onde você fez o contato com os policiais, oratórios, oratórios, você chega ali, você roda os destacamentos, 100% custeado para o prefeito, água, luz, material de limpeza, material de escritório, conserto e manutenção de viatura, gasolina, o Estado só dá o armamento e o policial, o resto é a prefeitura, pare de quebrar galho, pare de quebrar galho do Estado, cumpra a lei, porque senão alguém vai falar assim, poxa, mas você é o deputado que preside a Comissão de Segurança Pública? Sou. E é por conhecer todos esses dados, unidades do bombeiro, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Sejus, que não tem alvará de licenciamento, o AVCB do bombeiro, e não são poucos não, são muitos, que não tem autorização da ANP para ter posto de gasolina dentro do batalhão, vamos cumprir a lei. É isso que você precisa mostrar ao governador Zema, e é isso que vocês precisam mostrar a chefia, porque lá em cima nós temos salário de 47, 62 dentro da Polícia Civil, 63, 60 mil, 60 mil reais, 62 mil reais, 47 mil reais. Essa turma de cima não está preocupada com você, que ganha hoje 4 mil, 3 mil, 800 líquidos, que não paga o aluguel, que não sustenta a família. É hora de mostrar esse governador pinóquio, mentiroso, caloteiro, mostrar que a polícia vai reagir. Me desculpe aqui o desabafo, professor Cleito, mas não poderia ser diferente, e já que a nossa comissão não teve condições de fazer a abertura dos trabalhos, fica aqui o desabafo deste parlamentar que ao longo desses anos tem esperado um comportamento diferente do governo. e vem alegar que a lei de responsabilidade fiscal não pode, pode sim. A lei de responsabilidade fiscal não poderia aceitar o que eles fizeram, mas, infelizmente, aquela associação de classe que manejou a ação não manejou de forma correta, porque aquele salário que eles estão recebendo está lá, pode pegar o projeto de resolução, não tem impacto financeiro, se não tem impacto financeiro, teria que ser anulada a lei. ele sim não poderia ter aumento real, agora nós não, o que nós estamos pedindo é inflação, é IPCA, que é assegurado, a própria lei de responsabilidade fiscal, professor Cleito, ela traz a excepcionalidade, dizendo que a inflação pode, e ele vem com essa lorota, com essa conversa fiada, com esse lenga-lenga, com essa cantinela, e entre a Ana e a Ana e falando que o salário está em dia. Deputado, até para confirmar, a mentira, a mentira contada pelo governo, está aqui, matéria publicada hoje no site do Sinfaz Fisco, Sérgio Neto Rodrigues. Primeiro, o governo mente, porque a inflação do período chegou a 10,67%, então o aumento real deveria ser de 10,67%, e aí não há nenhuma infringência em relação à lei de responsabilidade fiscal. No mesmo período, deputado Sérgio Neto Rodrigues, se dá importantíssimo, a receita corrente líquida do Estado subiu 11,53%. Sabe qual é o consolo? Esse aumento está sendo dado para o servidor, 3,62%, em 80 anos, e consegue chegar aos 300% do governador. Em 80 anos, para chegar ao aumento de 300% do governador. Nenhum de nós. Nenhum, 300 anos. Deputado Alec Pimentel, vou ser breve. Eu preciso encerrar, porque nós temos agora compromissos no Tribunal de Contas, o Sérgio Neto Rodrigues vai lá para a manifestação e bota a se ter uma viagem também. Eu quero registrar que esse discurso do Sérgio Neto Rodrigues aqui, na véspera do Dia do Trabalhador, é ontológico. Primeiro, ele fala daquilo que a natureza do primeiro protesto em 1886, lá em Chicago, pelas ruas, o que originou a comemoração do 1º de maio pelo mundo. Foi só em 1890 que a Europa resolveu assumir como data também em relação aos trabalhadores. Mas tem outro dado. No Brasil, foi no governo Getúlio que eles tentaram desvirtuar e fizeram a disputa do conceito. Ao invés do Dia do Trabalhador, não existe trabalho sem o humano. Passaram do Dia do Trabalhador para o Dia do Trabalho. E aqui, muitas das coisas que vieram nesse discurso mostraram a precariedade da situação de trabalho, mas não desvinculou o discurso do trabalhador, que é este, que está sendo penalizado em seu Instituto de Segurança, de Previdência da sua família e também das condições salariais. Eu quero dizer que amanhã, parabenizar, a Arquidiocese de Mariana fará o seu 1º de maio, como em muitos lugares, em Botafogo. E foi aqui, nesta Comissão de Cultura, que nós aprovamos o projeto de lei que assegura aquele patrimônio histórico ameaçado hoje pela mineração. E amanhã, os trabalhadores de toda a Arquidiocese, como fazem no 1º de maio, trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, que se somam na luta para a manutenção daquele patrimônio hídrico, cultural, material e imaterial do povo de Minas Gerais. Por isso, a partir das 7 da manhã, na Capela de Botafogo, estaremos lá, viu, professor Cleiteu, deputado federal Padre João, outros deputados que se fazem também presentes na luta para que a gente não deixe esta riqueza. No portal da entrada de Ouro Preto, ser mais um dos cemitérios, dos buracos e crateras, porque a riqueza vai, a pobreza fica, e mineração, poluição e corrupção são trigêmeas, me desculpe, não é comparar com as mulheres, trigêmeas que fazem mal à vida e vida em primeiro lugar. Então, obrigado, parabéns aqui pelos trabalhos da Comissão de Cultura. Obrigado, deputado Eletro Pimentel. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece. à presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia a todos e a todas. Obrigado. Obrigado.